Rapazes da vida airada Donas do nosso coração Se somos meigos para elas Damos tudo, tudo, tudo com toda a dedicação E se elas querem um abraço ou um beijinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem muito amor, muito carinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem um encosto à maneira Nós pimba, nós pimba E se elas querem um abraço ou uma brincadeira Nós pimba, nós pimba Elas são tudo para nós E não me digam que não Temos de lhes dar amor E nunca nunca as deixar sós e consolar seu coração Quando estão apaixonadas São-nos muito dedicadas Por isso rapaziada Convém que elas sendo que por nós são muito amadas E se elas querem um abraço ou um beijinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem muito amor, muito carinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem um encosto à maneira Nós pimba, nós pimba E se elas querem um abraço ou um abraço ou um beijinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem muito amor, muito carinho Nós pimba, nós pimba E se elas querem um encosto à maneira Nós pimba, nós pimba E se elas querem a noitinha brincadeira Nós pimba, nós pimba Dançar em Portugal Nas rumarias de verão É o que a mocidade quer Para ter uma mulher e roçar até mais não Mas a mulher portuguesa A dançar é muito dada Mas anda sempre alerta Pois quando alguém a aperta Leva logo uma estalada Rapaziada, vamos dançar E encostar, encostar de garim Porque a dançar ninguém leva a mão E é tudo normal se for com o juizinho Rapaziada, vamos dançar E encostar, encostar de garim Porque a dançar ninguém leva a mão E é tudo normal se for com o juizinho Tenham cuidado, rapazes E não dançam com maldade Não se agarrem muito a elas Não esqueçam que os pais delas já foram da nossa idade Quando for no escurinho Quando for no escurinho Se algo acontecer Façam-na bem dispersada E pensem na embrulhada em que se podem meter Rapaziada, vamos dançar E encostar, encostar de garim Porque a dançar ninguém leva a mão E é tudo normal se for com o juizinho Rapaziada, vamos dançar E encostar, encostar de garim Porque a dançar ninguém leva a mão E é tudo normal se for com o juizinho Rapaziada, vamos dançar E encostar, encostar de garim Porque a dançar ninguém leva a mão E é tudo normal se for com o juizinho Rapaziada, vamos dançar E encostar, encostar de garim Porque a dançar ninguém leva a mão E é tudo normal se for com o juizinho Andar por aí sozinho é coisa que ninguém quer Se a mulher nasceu para o homem O homem para a mulher Até dá-o no paraíso Estava triste sem alegria Depois Deus criou a Eva Para ele ter companhia Vamos a elas, rapaziada Vamos a elas que isto agora é que está a dar Vamos a elas, com respeitinho Vamos a elas que elas gostam de brincar Vamos a elas, rapaziada Vamos a elas que esta vida é um segundo Vamos a elas, não percam tempo Vamos a elas que elas são o melhor do mundo Cada homem merece uma para dar o seu amor Cada homem merece uma para dar o seu amor Elas são o sal da vida que à vida dão sabor Até o meu belhote diz com olhos de maroto Quando passam perto dele lhe dão muito conforto Vamos a elas, rapaziada Vamos a elas que isto agora é que está a dar Vamos a elas, com respeitinho Vamos a elas que elas gostam de brincar Vamos a elas, rapaziada Vamos a elas que esta vida é um segundo Vamos a elas que elas são o melhor do mundo Andar por aí sozinho é coisa que ninguém quer Se a mulher nasceu para o homem, o homem para a mulher Até dão no paraíso estava triste sem alegria Depois Deus criou a época para ele ter companhia Vamos a elas, rapaziada Vamos a elas que isto agora é que está a dar Vamos a elas, com respeitinho Vamos a elas que elas gostam de brincar Vamos a elas, rapaziada Vamos a elas que esta vida é um segundo Vamos a elas, não percam tempo Vamos a elas que elas são o melhor do mundo Vamos a elas, rapaziada Vamos a elas que isto agora é que está a dar Vamos a elas, com respeitinho Vamos a elas que elas gostam de brincar Vamos a elas, rapaziada Vamos a elas que esta vida é um segundo Vamos a elas, não percam tempo Vamos a elas que elas são o melhor do mundo Felicidade, felicidade Eu te prometo a ti, minha querida Felicidade, felicidade Eu te desejo o amor da minha vida Não há mil amor Como tens passado Morro de saudade Por não estar a teu lado O meu amor é só tio, só tio E o tio sempre foi meu, só mil Falta pouco para regressar E nos teus braços ficar Felicidade, felicidade Eu te prometo a ti, minha querida Felicidade, felicidade Eu te desejo o amor da minha vida O meu coração Quer-te só a ti O meu maior desejo É ter-te junto a mim O meu amor é só tio, só tio E o tio sempre foi meu, só meu No teu peito eu quero um lugar E a teu lado sempre ficar Felicidade, felicidade Eu te prometo a ti, minha querida Felicidade, felicidade Eu te desejo o amor da minha vida Felicidade, felicidade Felicidade, felicidade Felicidade, felicidade Eu te desejo o amor da minha vida Felicidade, felicidade Eu te prometo a ti, minha querida Felicidade, felicidade Eu te desejo o amor da minha vida Felicidade, felicidade Eu te desejo o amor da minha vida Felicidade, felicidade Felicidade, felicidade Tic, tic Diz com voz de apaixonada Tic, tic Eu não entendo nada O que será que ela quer? Porque parece ser muito sincera O que será que ela quer? Mas talvez seja o que eu penso Quem me dera Tic, tic, tic Tic, tic, tic Estou há mais para a minha menina Tic, tic, tic Tic, tic, tic Ela põe à roda a minha pobre cabecinha Tic, tic, tic Tic, tic, tic O seu grande amor Diz ela que sou eu Tic, tic, tic Tic, tic, tic Diz que é amiguinha e só pensa no que é meu Tic, tic Ela é tão atrevida Tic, tic Mas também é muito querida O que será que ela quer? Diz que eu sou dela Quer eu queira ou não queira O que será que ela quer? Porque ela diz que sonha comigo a noite inteira Tic, tic, tic Tic, tic, tic Isto não há mais para a minha menina Tic, tic, tic Tic, tic, tic Ela põe à roda a minha pobre cabecinha Tic, tic, tic Tic, tic, tic O seu grande amor Diz ela que sou eu Tic, tic, tic Tic, tic, tic Diz que é amiguinha e só pensa no que é meu Tic, tic, tic Tic, tic, tic Isto não há mais para a minha menina Tic, tic, tic Tic, tic, tic Ela põe à roda a minha pobre cabecinha Tic, tic, tic Tic, tic, tic O seu grande amor Diz ela que sou eu Tic, tic, tic Tic, tic, tic Diz que é amiguinha e só pensa no que é meu Tu és tão linda Uma tentação Levas à loucura meu pobre coração Pede-me um desejo que eu vou tentar Dar-te o mundo inteiro só para te agradar Se gostas do que é meu Toma, toma Que eu gosto do que é teu Toma, toma Se gostas do meninho Toma, toma Eu até sou amiguinho Toma, toma Se gostas do que é meu Toma, toma Que eu gosto do que é teu Toma, toma Se gostas de um bombom Toma, toma Prova que é muito bom Toma, toma Dizem que eu sou louco por te amar assim Não sou louco não Tu vais gostar de mim Vais gostar de mim Importante te amar Vais provar o mel que eu tenho para te dar Se gostas do que é meu Toma, toma Que eu gosto do que é teu Toma, toma Se gostas do meninho Toma, toma Eu até sou amiguinho Toma, toma Se gostas do que é meu Toma, toma Que eu gosto do que é teu Toma, toma Se gostas do bombom Toma, toma Prova que é muito bom Toma, toma Olho para os teus lábios E quero te beijos e quero te beijar E quero te beijar Olho para o teu corpo e fico a sonhar Fico a sonhar com o teu sabor Não sejas marzinha, dá-me o teu amor Se gostas do que é meu Toma, toma Que eu gosto do que é teu Toma, toma Se gostas do meninho Toma, toma Eu até sou amiguinho Toma, toma Se gostas do que é meu Toma, toma Que eu gosto do que é teu Toma, toma Se gostas do bombom Toma, toma Prova que é muito bom Toma, toma Sabes que és minha Não disfarces não Tu sabes muito bem Que é teu meu coração Teus lábios de mel Tua pele macia São tudo o que eu quero Tudo o que eu queria Tuas mãos voludo O teu corpo ardente São carícias minhas Que o meu corpo sente Quero ser Teu amante Teu amado Por ti sempre apaixonado Todo a ti Me entregar Quero ser O carinho do teu prazer Em teu corpo me esconder E em teus lábios navegar Quer queiras ou não Tu serás só minha Eu prometo agora Não estarás sozinha Levo-te ao céu Do amor loucura Contigo a meu lado Só terás ternura O teu rosto lindo O teu rosto lindo Lindo vai ficar Pela vida fora Volte a cariciar Quero ser Teu amante E teu amado Por ti sempre apaixonado Todo a ti Todo a ti me entregar Quero ser O carinho do teu prazer Em teu corpo me esconder E em teus lábios navegar Quero ser Quero ser Teu amante Teu amado Por ti sempre apaixonado Todo a ti Me entregar Quero ser Quero ser O carinho do teu prazer Quero ser Em teu corpo me esconder E em teus lábios navegar Quero ser Teu amante E teu amado Por ti sempre apaixonado Todo a ti Me entregar Quero ser O carinho do teu prazer Em teu corpo me esconder E em teus lábios navegar A noite está linda Para sonhar contigo A noite está linda Para pecar por amor A noite está linda Vem ser feliz comigo A noite está linda A noite está linda Para sonhar contigo A noite está linda Para pecar por amor A noite está linda Vem ser feliz comigo A noite está linda Para sonhar contigo Esta noite eu quero me perder contigo Eu amo-te Vem ser feliz Vem ter comigo Eu amo-te Vem esta noite Já comprei rosas vermelhas O anel que tu gostas E até o champanhe A noite está linda Para sonhar contigo Para sonhar contigo A noite está linda A noite está linda Para pecar por amor A noite está linda Vem ser feliz comigo A noite está linda A noite está linda Para sonhar contigo A noite está linda Para pecar por amor A noite está linda Vem ser feliz comigo A noite está linda Esta noite eu quero ser o teu abrigo Eu amo-te Esta noite eu quero ser o teu querido Eu amo-te Vem esta noite Vem esta noite Vou encher-te de carícias Saciar os teus desejos Vem esta noite A noite está linda Para sonhar contigo A noite está linda A noite está linda Para pecar por amor A noite está linda Vem ser feliz comigo A noite está linda A noite está linda A noite está linda Vem ser feliz comigo A noite está linda A noite está linda Oh minha linda, meu amor de coração O meu desejo é partir-te para dançar Sentir teu corpo a vibrar de emoção Nesse balanço que tu tens para mostrar Coxa com coxa para rodar encostadinho Face com face para te dar o meu beijinho Manda a mão para sentir o teu carinho Ombro no ombro para manter o respeitinho Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo Se tu a mim te quiseres entregar Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo Até prometo que contigo irei casar Coxa com coxa para rodar encostadinho Face com face para te dar o meu beijinho Manda a mão para sentir o teu carinho Ombro no ombro para manter o respeitinho A vida inteira bailarei sempre contigo A vida inteira bailarei sempre contigo Porque esta dança tem balanço de magia Porque o amor a bailar tem mais sentido Quando és tu que me fazes companhia Coxa com coxa para rodar encostadinho Face com face para te dar o meu beijinho Manda a mão para sentir o teu carinho Manda a mão para sentir o teu carinho Ombro no ombro para manter o respeitinho Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo Se tu a mim te quiseres entregar Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo Até prometo que contigo irei casar Coxa com coxa para rodar encostadinho Face com face para te dar o meu beijinho Manda a mão para sentir o teu carinho Ombro no ombro para manter o respeitinho Mais uma vez anda cá, meu amorzinho Chega-te a mim sempre, sempre a baloiçar O nosso amor vai viver agarradinho Porque este baile vai fazer os dois sonhar Coxa com coxa para rodar encostadinho Face com face para te dar o meu beijinho Manda a mão para sentir o teu carinho Ombro no ombro para manter o respeitinho Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo Se tu a mim te quiseres entregar Eu dou-te tudo, meu amor, eu dou-te tudo Até prometo que contigo irei casar Coxa com coxa para rodar encostadinho Face com face para te dar o meu beijinho Manda a mão para sentir o teu carinho Ombro no ombro para manter o respeitinho Coxa com coxa para rodar encostadinho Face com face para te dar o meu beijinho Manda a mão para sentir o teu carinho Ombro no ombro para manter o respeitinho Coxa com coxa para rodar encostadinho Face com face para te dar o meu beijinho Manda a mão para sentir o teu carinho Ombro no ombro para manter o respeitinho Quando ela passa, quando ela passa Até a tensão me sobe Ai quem me acode, ai quem me acode Quando ela passa, quando ela passa Até parece que morde Ai quem me acode, ai quem me acode Com ela eu sonho acordado Depois ao vila passar, não sei o que inventar Fico descontrolado A bela é esta mulher Que me faz tremer e sonhar acordado Quando ela passa, quando ela passa Até a tensão me sobe Ai quem me acode, ai quem me acode Quando ela passa, quando ela passa Até parece que morde Ai quem me acode, ai quem me acode É ela a mulher dos meus sonhos É ela quem eu quero tanto Mas quando ela vai passar Não tenho coragem para me detelar Ao vila eu fico tão louco Não sei o que fazer Só para conquistar Quando ela passa, quando ela passa Até a tensão me sobe Ai quem me acode, ai quem me acode Quando ela passa, quando ela passa Até parece que morde Ai quem me acode, ai quem me acode Quando ela passa, quando ela passa Quando ela passa, quando ela passa Até a tensão me sobe Ai quem me acode, ai quem me acode Quando ela passa, quando ela passa Até parece que morde Ai quem me acode, ai quem me acode Amém Perguntei-lhe um dia destes Como ela se chamava Ela ficou indiferente E não me disse nada O que é de eu fazer Porque estou apaixonado O que tem esta mulher De quem estou enamorado Ai, 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 ai Esta dor no coração Ai, 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 ai Dentro de mim não sai Ai, 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 ai O que tem esta mulher Que tanto me atrai Ai, 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 ai Esta dor no coração Ai, 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 ai Dentro de mim não sai Ai, 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 ai O que tem esta mulher Que tanto me atrai Sua imagem de mulher Não me sai do pensamento É tão forte, é tão forte Que até penso em casamento Já não sei ver a diferença Da verdade ou da ilusão Porque ela tomou conta Do meu pobre coração Ai, 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 ai Esta dor no coração Ai, 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 ai Dentro de mim não sai Ai, 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 ai O que tem esta mulher Que tanto me atrai Ai, 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 ai Esta dor no coração Ai, 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 ai Dentro de mim não sai Ai, 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 ai O que tem esta mulher Que tanto me atrai Ai, 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 ai Esta dor no coração Ai, 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 ai Dentro de mim não sai Ai, 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 ai O que tem esta mulher Que tanto me atrai Ai, 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 ai Esta dor no coração Ai, 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 ai Dentro de mim não sai Ai, 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 ai O que tem esta mulher Que tanto me atrai Amo-te perdidamente Amo-te perdidamente Amo-te-ai eternamente Como nunca amei ninguém Amo-te perdidamente Serei teu para sempre Eu não quero outro alguém Aqui te envio Este telegrama Com palavras doces De quem te ama Dá resposta urgente E vem ter comigo Quero embriagar-me Quero embriagar-me De amor contigo Amo-te perdidamente Amo-te perdidamente Amo-te-ai eternamente Como nunca amei ninguém Amo-te perdidamente Serei teu para sempre Eu não quero outro alguém O meu telegrama Fala de paixão Antes da resposta Lê com atenção Estou à tua espera Louco e namorado Não demores muito Quero-te a meu lado Amo-te perdidamente Amo-te perdidamente Amar-te-ai eternamente Como nunca amei ninguém Amo-te perdidamente Serei teu para sempre Eu não quero outro alguém Amo-te perdidamente Amar-te-ai eternamente Como nunca amei ninguém Como nunca amei ninguém Amo-te perdidamente Serei teu para sempre Eu não quero outro alguém Amo-te perdidamente Amar-te-ai eternamente Como nunca amei ninguém Amo-te perdidamente Serei teu para sempre Eu não quero outro alguém Eu não quero outro alguém Saudades de ti Das noites que vivemos De todas as loucuras Que por amor fizemos Saudades de ti Saudades de ti E de tudo o que eu vivi Saudades de ti De quando te entregavas Perdida em desejos Perdida em desejos A mim tudo me davas Saudades de ti Saudades de ti E de tudo o que eu vivi Eu sei que estou longe Mas eu irei voltar Eu juro por Deus Sem ti não sei sonhar Nunca te esqueci E morro de saudade E morro de saudade De estar junto de ti Saudades de ti Das noites que vivemos Saudades de todas as loucuras Que por amor fizemos Saudades de ti Saudades de ti E de tudo o que eu vivi Saudades de ti De quando te entregavas Perdida em desejos A mim tudo me davas Saudades de ti Saudades de ti E de tudo o que eu vivi Lei, 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 lei Lei, 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 lei Lei, 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 lei Lei, 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 lei Serei tua estrela Para te iluminar Serei teu poema para te inspirar Serei o teu sonho para voar contigo Em noites de lua Saudades de ti, das noites que vivemos De todas as loucuras que por amor fizemos Saudades de ti, saudades de ti E de tudo o que eu vivi Saudades de ti, de quando te entregavas Perdida em desejos, a mim tudo me davas Saudades de ti, saudades de ti E de tudo o que eu vivi Saudades de ti, das noites que vivemos De todas as loucuras que por amor fizemos Saudades de ti, saudades de ti E de tudo o que eu vivi Saudades de ti, de quando te entregavas Perdida em desejos, a mim tudo me davas Saudades de ti, saudades de ti E de tudo o que eu vivi Nunca esqueço aquele dia Que juraste que era meu o teu coração Afinal, tu mentiste E foste embora no teu mundo de ilusão E eu chorei em silêncio Sem mostrar toda a mágoa que senti A saudade de ti, da vontade de dizer Volta que eu sem ti não sei viver Vem para mim, meu amor Não me faças chorar mais uma vez Eu preciso de ti perto de mim Meu amor, volta para mim Eu preciso de ti perto de mim Meu amor, volta para mim Por que será que não te esqueço Por recordar é tudo o que me resta Não para a dor no meu peito Por não te amar e não te ter mais no meu leito Mas o meu coração Tem esperança de te ter mais uma vez É um coração desesperado É um coração desesperado Continua apaixonado Implode que por ti quer ser amado Vem para mim, meu amor Não me faças chorar mais uma vez Eu preciso de ti perto de mim Meu amor, volta para mim Eu preciso de ti perto de mim Meu amor, volta para mim Vem para mim, meu amor Não me faças chorar mais uma vez Eu preciso de ti perto de mim Meu amor, volta para mim Volta para mim Eu preciso de ti perto de mim Meu amor, volta para mim Volta para mim Vinte anos tu fizeste Foi para mim que tu nasceste Que mais posso desejar Vinte beijos já me deste Tantos quantos tu quiseste Muitos mais te quero dar Vinte estradas percorri Mas eu nunca descobri Como o teu amor assim Vinte amores não terei Porque o dia que te encontrei Porque o dia que te encontrei Meu amor foi só para ti Parabéns Parabéns Eu te desejo de todo o coração Parabéns Parabéns Que contes muitos Que contes muitos Para viver nossa paixão Vinte sonhos já sonhei E em todos te encontrei Eu não paro de sonhar Vinte mares naveguei Em teus lábios me afoguei Como a doce o teu beijão Vinte léguas Vinte léguas eu andei Mas para ti sempre voltei És só tu minha paixão Vinte desejos eu terei Mas por ti não pecarei Fugirei à tentação Parabéns 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 Eu te desejo de todo o coração Parabéns 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 Que contes muitos Para viver nossa paixão Parabéns 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 Eu te desejo de todo o coração Parabéns 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 Que contes muitos Para viver nossa paixão Parabéns 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 Eu te desejo de todo o coração Parabéns 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 O meu destino Eu sei que me amas Eu sei Que me amas Eu sei Parabéns 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 disfarçar, está escrito no teu olhar. Eu sei que me amas, eu sei que tu és minha para sempre. Eu sei que me amas, eu sei não adianta disfarçar, está escrito no teu olhar. Eu sei que me amas, eu sei que tu és minha para sempre.